E lembrando também, gente, que a planta, né, qual que é o principal alimento da planta? É a luz, né, a fotossíntese. Então, lembrando aí, ela se alimenta do sol, mas de tudo que é luz. Então, a lua é a luz ali que ela se alimenta, né, das estrelas e tudo, porque ela se alimenta da luz, basicamente, a planta, né? Exatamente isso. A lua, quando a gente observa a lua, por exemplo, quando a gente consegue observar a lua, a gente observa justamente porque tem um reflexo do sol, né, da lua. Então, a gente observa a lua porque tem um reflexo do sol e a energia do sol também vem trazida, né, catalisada pela lua na noite, né? Então, vai trazendo aí essa força, esse impulso também, sabendo que o alimento primordial da planta é a luz solar, né? Então, um dos bens mais preciosos que nós temos é a luz do dia, né? Não seríamos nada se não tivéssemos o sol, né, nosso rei sol aí iluminando todas as nossas manhãs, todos os nossos dias e dando alimento gratuito aí para nossas plantas, né? Com certeza. Com certeza. E aí